E aí galera da Garage 1970, estamos aqui começando o vídeo aqui rapidinho É só pra mostrar como é que tá meu chevetinho aqui, 75 Direto de Caratinho, Minas Gerais Tá aí galera, ó, por falta de condições financeiras, vamos dizer assim Não consigo restaurar o meu chevetinho galera Tá bastante original, ah é, se inscreva aí no canal, deixe seu like aí Assista os outros vídeos aí, que isso ajuda muito galera Esse aqui foi de pai pra filho, Caratinho, Minas Gerais É, meu sonho é restaurar esse carro, mas por falta de condição mesmo eu não consigo, não consigo, não tem jeito Já tá mais 16 anos já na família, meu pai passou pra mim quando eu tinha 18 anos Que por sinal, nunca deixei ele vender E é isso aí galera, ó Essa placa aqui é do Rio de Janeiro, Petrópolis, mas não tem nada a ver Essa placa aqui eu comprei num ferro velho, aqui na minha cidade, de Caratinga Os banquinhos Aí galera, estamos também no Facebook, é a nossa fanpage, Garage1970 No Instagram também, Instagram, isso aí agora saiu É como Garage1970 e também no Youtube, né Claro que esse vídeo vocês vão ver pelo Youtube Garage1970 Esse carro galera, a história é que esse carro aqui é fantástico, sabe Os batente A primeiro momento Quando o meu pai comprou esse carro Esse carro aqui tinha As quatro rodas original Com step, ou seja, cinco rodas original Mais as calota O que que aconteceu? Meu pai, não sei por que na época Vendeu as quatro rodas As quatro rodas Cadê meu dedo? Tá aqui, achei Vendeu as quatro rodas E As calotas foram juntas também Com isso Ele comprou as rodas do Gol Botou a roda do Gol, aro 13 aí E ficou aquela marmota Por muito tempo Ficou com a roda do Gol Aí eu crescendo Sempre gostando do carro Vários stories Nós indo pra roça Galera Não repara bagunça da Garage Que não, mas a Garage tá uma bagunça Mas Por vários tempos Vindo pra roça Essas coisas assim Eu gostando do carro Nunca deixei vender Acabei trabalhando junto com ele Servente e Predeiro E acabei comprando Essas quatro rodas original Com as faixas brancas As rodas, no caso Eu comprei aqui no Ferro Velho Aqui em Caratinga mesmo Na minha cidade Depois comprei no Zé do Fusca Do BH Comprei pelo Mercado Livre As quatro faixas brancas Aí essas calotas Vem lá de Joinville pra mim Lá de Joinville Essas calotinhas De Inox Original Na época lá Eu troquei com o serveteiro Lá Um parzinho De friso Que eu tinha Desses frisos largos Que eu comprei aqui no Ferro Velho Fiz a troca Tudo certinho Belezinha Tranquilo Tá aí ó Ah, deve ter uns seis Sando que eu tô com essas calotas Já pra mais Um outro fato Tem o retrovisorzinho Original guardado ali O retrovisor original Tá guardado Tá até no banco Depois eu vou abrir Pra vocês verem Esse carro Ele tinha Os frisos De vão de roda Original Ele tem ainda Pra falar a verdade O que que aconteceu Esse friso Da caixa de ar De ar É original É de Inox Do outro lado Também E só Esse traseiro Aqui Que é de Inox Original Não, não Desculpa galera O outro Do lado Direito Que é original Meu pai parou Um carro Uma época Pra trabalhar Na rua Aí quando ele Ina embora Já Fim de tarde Ina embora Quando ele assustou Ele viu Quatro moleques Arrancando Os moleques Conseguiam arrancar Esse daqui Esse friso E os dois Da frente Né galera Isso é uma tristeza Inox Original Do carro Que vem nele De fábrica Aí Que que eu fiz Aí por muito tempo Ranquei Tirei o outro lado O friso Do vão da roda Do lado direito Guardei Tirei o das caras De ar E guardei Por muito tempo Rodei Meu pai rodou Com ele sem Aí Eu conheci Mais do carro Deve que tinha Meus 15 16 anos Hoje Estou com 23 Eu acabei Comprando Acho que Se não me engano Acho que eram Só frisos Eu não me engano Não sei se é Belo Horizonte Também Comprei Os dois Dianteiro E um Traseiro Aí Vai igualar Mas Resumindo Os dois Da caixa de ar É de inox E um Traseiro Lado direito Do vão da roda É de inox Os dois Dianteiro E o traseiro Do lado esquerdo É de De alumínio E mais São detalhes Bocos Não interfere Nada Não Todos os emblemas Os batentes Os batentes Comprei Aqui na minha cidade Mesmo Aqui hein Galera O garimpo Aqui é o seguinte Muita galera Aqui tem carro Antigo Só que De chevette Naquela época Minha Eram poucos Agora tem Uns três Aí na rua Uns dois Ou três Se não me engano Tubarão Galera Gosta mais De maverica Pala Enfim Entre outros Carros Mas É isso aí galera Ó Tá aí parado Na poeira Pintura original Ainda De fábrica Uma estrelinha É É É isso aí galera Meu sonho Acho que muita gente sabe É passar O que que eu passei Com esse carro Com meu pai No caso Passar com a minha filha Minha filha tem Três aninhos E Ela Também gosta Do carrinho Retrovisor original Retrovisor original Belezinha Tá meio escuro aqui galera Não sei se Vão dar pra vocês Vê alguma coisa aí Mas Isso aí ó Volantinho Panelzinho Porta luvas Não é mais o original Né Não é Isso aqui é um outro antigo Nós tínhamos guardado Aí Isso aí galera Tá aí ó Um dia ainda Eu creio que eu vou passar Muitas coisas boas Com ele que é minha filha Ainda Aí ó Tá aí ó Resolveu descer Isso aí galera Então valeu Até o próximo vídeo